Eu sinto a falta de você Saudade que não passa e nem me deixa em paz Eu sinto a dor que já lembrou de mais Você foi a vida de mim Coisa bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou Adeus Adeus Só que eu quis saudade e fiz o meu papel Eu quis me oferecer a quem ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel E não, amei Mas só já posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E no brilho de uma pedra falsa Eu pensei que é uma joia amarela Nas mentiras, nas palavras doces Na beleza do teu rosto esconde o coração E não, amei Eu sei